olá amigos do playstation 4 galera tem uma novidade especial pra vocês o canal acaba de fazer uma parceria com o canal bieira balboa justamente porque ele é um jogador do playstation 4 então nós vamos poder fazer sorteios eventos vai ter muita coisa legal você já podem estar participando de alguns sorteios que nós vamos fazer lá no discord do tuyo então acessa aí o discord tá aí na descrição peça a sua tag de playstation 4 pra você ter acesso ao chat e lá você se inscreve já em sorteios muito muito legal tá então aproveite já entre no canal do rieira balboa se inscreva também que ele tem nossos vídeos suas lives para vocês participarem então é isso aí galera acesse tá se inscreva no discord e no canal do rieira balboa tá torneio muita coisa legal virá aí e pela frente para a galera do playstation 4 beleza então isso aí eu guardo a participação de vocês eu fico por aqui e até a próxima e aí